Ah, bem, eu odeio, hein? Mas Malhação tá aí há muito tempo. Já são mais de 25 temporadas e até hoje a novelinha teen preferida da Globo continua no ar. E no vídeo de hoje a gente vai falar 5 motivos que fazem Malhação Viva a Diferença ser tão especial. Bora voltar! Flash, gostosa! Meu carinho, amor! E a atual temporada de Malhação, chamada Viva a Diferença, tem sido um grande sucesso, tanto de público quanto de crítica. E a gente separou 5 grandes e bons motivos que fazem de Malhação Viva a Diferença ser muito, muito especial. Em quinto lugar, Malhação agora tá sendo o quê? Em São Paulo. Faz 25 temporadas que Malhação se passava no Rio de Janeiro e pela primeira vez tá sendo em São Paulo. É uma mudança diária, né? Uma coisa um pouquinho diferente pra variar. É, aquela coisa bem urbana, de adolescentes que tão numa cena musical diferente, né? Que tem um hip-hop. Panto paulista. Espanto paulista. Se passa basicamente na Zona Leste e na Zona Sul de São Paulo. É bom lembrar também que tá sendo gravado no Rio, né? Que a Globo fez uma cidade cenográfica baseada em São Paulo. Mas as primeiras cenas foram realmente gravadas em São Paulo. E eles usam, às vezes, o Parque do Ibirapuera. É bem legal. E é bem diferente, né? E como as cinco meninas principais da novela, elas são de origens diferentes, elas meio que mostram diferentes regiões de São Paulo. E é interessante ver como é possível mostrar São Paulo em diferentes perspectivas, não é mesmo? É, e o autor mesmo falou que ele quis recratar em São Paulo, mas os jovens brasileiros são jovens em qualquer lugar, então dá pra gente se identificar, mesmo sendo em São Paulo, ou em qualquer outro lugar, porque jovem é jovem. O drama de adolescente pode ser passado em vários lugares. E em quarto lugar... Malhação não é malhação. Tem que ter um elenco veterano de atores conhecidos, experientes, pra passar seu grande conhecimento para os novatos. É, sem ter os adultos dando bronquinha nos jovens, ou então sem os amiguinhos. E o elenco veterano de Malhação Viva e Diferença é muito bom. Tem atores como o Lúcio, o Mário Filho, que todo mundo conhece, passou muito tempo em A Grande Família, né? Tem o Marcelo Antônio... A Ana Flávia Cavaltante. Exatamente. E o legal é que são atores muito bons, e as tramas também adultas também são bastante interessantes. Tinha muito trama em Malhação Adulta que ninguém ligava. Sim, era uma coisa muito... Meio periférica mesmo, eram tramas que as pessoas não se importavam, estavam só pra completar elenco, né? E esse ano, Malhação Viva e Diferença, tá? Que tá em sentido de elenco adulto. Tem, por exemplo, a grande vilã, que é a Malu, que é a mãe da Clara. Ela é uma grande força na trama, que tá realmente fazendo que todas as pessoas odeiem ela. Tem também o Boris, interpretado pelo Mohamed Harfaoche. Harfaoche, eu achei isso, gente. Que ele tá tendo bastante destaque agora, nesse momento da trama, com ele saindo do colégio de grupo. Com aquela trama com a Lika, né? Que a Lika se apaixonou por ele, e aí teve toda aquela confusão na escola, e ele quis sair da escola. Essa trama ficou bem legal. Tem que contar que ele é um professor de dar aquele bem apaixonante dele, com ideais, liberal, que todos os alunos são apaixonados por ele. E o ator realmente passa essa ideia, ele consegue conquistar o jeito que ele fala. Ele é um grande ator. Tem o Edgar, né? Que é empresário pelo Marcelo Antoni, que é o pai da Lika. Que é o cara de vilão, né? Ele é super conservador. Mas assim, não fica tão clichê, porque ele é conservador e explica essa maneira conservadora na escola. Eu gosto muito do Lucio Mário Filho, né? O Rony é muito legal, e eu achei esse personagem, caiu perfeito pro Lucio Mário Filho. Aquela ideia mesmo de companheirismo, de um pai, que tá fofo, tá adorável. A gente tem uma química muito boa com o elenco jovem, o elenco adulto e o elenco jovem. Ficou muito, muito interessante. Não tá cumprindo, não tá só ali por estar, sabe? Exatamente. Tá realmente fazendo a diferença. A diferença. E em terceiro lugar, o figurino de malhação Viva a Diferença, que é da Julia Ayres. Ela que é responsável pela parte do figurino. O figurino de malhação é muito, muito interessante. A gente já percebe a presença desse figurino específico no uniforme que eles usam. Até o personagem, mesmo com o uniforme no colégio, eles aparecem a personalidade. Exatamente. E uma das principais características do figurino de malhação Viva a Diferença é quando a gente fala das festas que acontecem lá no programa. Tem muitas festas, e muitas festas legais e bem pensadas. E tem boas temáticas. Uma das festas que mais chamou minha atenção foi a da festa dos anos 80, que mostrou os personagens vestidos com roupas de artistas da época. Cantores, personagens de filmes. Ah, isso foi maravilhoso. Por exemplo, a vilã de K1 e K2, elas foram de Paquitas. Paquitas, a Tina. Foi maravilhoso. A Tina foi de Cyndi Lauka. Sim, a Lika foi meio Madonna. A Ellen foi de Michael Jackson. Uma coisa que eu gostei nessa temporada é como o figurino tá forte, como a diferença de arte é bonita. E principalmente como combina com a ideia de São Paulo, que é a diversidade. Que é cada um tem o seu próprio estilo. É, cada um usa seu estilo e não pensa o que os outros falam. Não tem muito isso de cidade grande, né? Cidade urbana como São Paulo. E em segundo lugar, as tramas, gente. As tramas de Malhação, Viva a Diferença, são maravilhosas. A gente sabe que Malhação sempre teve as ideias de mostrar tramas diferentes do universo dos adolescentes. Seja o alcoolismo, gravidez, adolescência. E Malhação sempre teve isso mesmo com uma função, né? Acho que os autores veem isso, a gente tá trabalhando com o público jovem, a gente tem que passar uma mensagem. Pra educar mesmo, pra passar a mensagem de contemporaneidade. Mas eu vou te falar que essa temporada em questão de tramas tá excelente, gente. E o que eu acho muito legal é porque não parece que tão ensinando a gente. Não parece que tá uma coisa didática, sabe? Não tá realmente uma ficção. Tá mostrando e entretendo ao mesmo tempo. Você não entende que você tá vendo uma aula ou que você tá vendo uma coisa linfadonha. Os próprios adolescentes são muito verossímeis, né? Não são personagens muito maniqueístas, né? Com aquele personagem muito bonzinho ou muito mal. Eles conseguem fazer os adolescentes serem críveis, né? Porque... Todos tem camadas, né? É maravilhoso. Seja a Bené, a Lika, todos eles podem ser pessoas finis e boas ao mesmo tempo. E isso é fantástico. Isso é ótimo. E a gente tá falando das tramas agora, né? As tramas são ótimas. Por exemplo, a Keyla, personagem da Gabriela Medvedosa. Que tem uma trama que aborda principalmente a gravidez na adolescência, né? E também de ela não se aceitar no seu corpo, né? Dos padrões estéticos da sociedade. Ela ficou insegura. Ela queria emagrecer de qualquer forma. Ela toma remédios. Aí comenta até alucinações. E é legal mostrar uma protagonista mais gordinha, né? É, uma fora dos padrões da sociedade. Tem também da Tina, que é interpretada pela Ana Hicari. Que fala sobre as diferenças culturais. Que existe na gente, pessoalmente. Tem da Clara. Que fala sobre a automutilação, a insegurança. Tem da Benê. Tem, da Benê, né? Que fala do aspecto do autismo. Já não retratou totalmente, literalmente, na trama. Mas a gente sabe que ela tem, né? Tem a da Rede Pública. Que a Dóris fala um discurso sobre a Rede Pública do Brasil. Um discurso maravilhoso. Que fala sobre a realidade da Rede Pública. Que aqui as pessoas têm que valorizar suas próprias escolas. Mesmo que tenha pouco dinheiro. A comunidade que faz a escola pública funcionar. Outra trama boa são as dos casais, né? Tem muitos casais legais. A gente gosta de um chip também, né? A gente adora um chip, né, gente? E isso, mas ela tá cheio. E de chips bons, né? Hashtag Gunet. Tem Gunet. Tem Keito. Tin Anderson. Ai, gente. O que tem de casal que mostra relacionamentos reais. Relacionamentos que realmente não parecem só a menina fofinha, com o cara bonitinho. É, não é aquele romance que é a dopa-çuca. É romance real, né? Eu não vi nenhum casal nessa temporada que não tenha um pouco de realidade. De uma perspectiva diferente da sociedade, sabe? É, e todos os atores são muito bons do elenco jovem, né? E com quem são um com o outro? Falando desse elenco jovem, nós vamos para o nosso primeiro lugar. Que é o quê? São as Five, gente. As Five. São os pilares dessa temporada. E que mostram atrizes maravilhosas, gente. Sim, as cinco atrizes são maravilhosas. Tem uma química muito grande. E eu nunca vi uma reação que mostrasse tanto a amizade feminina que parece ser real, gente. É, realmente a amizade parece de verdade. E mostra uma coisa que uma reação pouco tem, né? Que é a amizade feminina. Isso que é hoje. Juntas, juntas, unidas, sororidade, empoderamento. E elas, ao mesmo tempo que elas são muito amigas, elas também discordam uma das outras porque é normal. Tem discussão, tem briga, sem parecer barraco, sem parecer trama forçada ruim. É a força delas juntas que movem a trama. E as atrizes são tão boas. A Daphne Bozak, a Manuela Lepert, a Karabela Medvedovski, a Alain Vieira, a Ana Ricari. Todas elas mostram uma simetria das personagens. Elas parecem que se combinam. Elas em cena juntas mostram a verdadeira amizade. Dá muito certo. E a gente tem que dar um salve para o produtor de Alain que escolheu elas sim. Porque parece que elas nasceram nesse papel. E é com esses 5 motivos que a gente finaliza o vídeo de hoje. Se vocês concordam ou não, podem comentar aqui que a gente vai adorar ler os comentários de vocês. E curtam o vídeo se vocês gostaram. E se inscrevam no nosso canal. Até a próxima. Tchau.